Um alto sequestro chamou a atenção da polícia em Sobral, na região norte. Daiane de Souza Silva, de 25 anos, ela não voltou pra casa na noite de terça-feira e a família foi acionada pra negociação do resgate. Informaram que já haviam recebido mensagens pelo WhatsApp e Messenger que a suposta vítima estaria em poder de sequestradores. Oi, meu irmão, é o seguinte, nós estamos com a gata aqui, ó, maluco. Nós quer dois mil reais pra soltar ela. Ela tá aqui com nós, nós pegamos o dinheiro dela, e nós quer dois mil reais, aí 24 horas pra soltar a gata. O valor pedido pro resgate logo chamou a atenção, ainda mais de forma parcelada, como sugeriu a suposta vítima no áudio. Eu também, tento arranjar esse dinheiro, porque quando eu sair daqui eu vou apagando aos pouquinhos. Não demorou pra polícia perceber que as vozes de sequestrador e vítima eram da mesma pessoa. Primeiro a gente começou a desconfiar do valor pedido. Dois mil reais é um valor muito baixo quando se trata de sequestro. E depois a gente passou a analisar as fotos e os áudios que nos foram, que chegaram ao nosso conhecimento. A foto não parecia se tratar de algo muito sério. Analisamos logo a casa em que ela estava. Analisamos os áudios. Os áudios pareciam uma voz meio que disfarçada da própria vítima. A polícia encontrou a mulher na casa de uma amiga em Sobral. Ela ainda contou com a ajuda de Michel Platini, de 29 anos, pra armar tudo. E sabe o motivo de todo esse fingimento? A razão que ela nos explicou é que ela estaria se sentindo abandonada pela família e que queria ver se as pessoas realmente gostavam dela. Daiane e Michel foram presos por extorsão qualificada.